O incêndio destruiu contêineres de empresa de energia fotovoltaica, agora em Paraisópolis. Há suspeito incêndio criminoso. Bom anoar. As chamas atingiram dois contêineres. Um deles armazenava equipamentos, máquinas e materiais. Já o outro servia de escritório para funcionários. Placas solares que estavam guardadas no fundo do terreno também pegaram fogo. Uma testemunha disse à polícia civil que uma pessoa passou de moto pelo local. Em seguida, teria visto o motociclista atear fogo. A polícia civil vai apurar o caso.